. Para, mano, que é isso? . Cê vai destruir minha porta! Cê vai destruir minha porta, mano! Que é isso, cê tá louco, irmão! . Já era, mano... Já era... Socorro, mano! Mano, pelo amor de Deus, mano. Mano, eu vou correr. Vou fechar aqui. Cê é louco. Que isso? Vai, seu otário! Boa, irmão! Tudo bem? Mano, olha o que ele fez com o meu quarto, velho! Boa, irmão! Agora que dia que você falava? Viu? Viu? Não dorme hoje essa noite aqui, não. Vamos lá pro Elite. Demorou. Vamos dormir lá, mano. Não tem como dormir aqui. Como que eu vou dormir sem porta com o cara com o machado querendo pegar eu? Mano. Vai lá daqui, velho. Vai lá daqui, mano, pelo amor de Deus. Ei! Ei! Você tá aí? Rapaziada. Mano, hoje eu vou passar uma noite na casa do Renato, tá ligado? Lá no Elite. Por quê, mano? Olha isso aqui. O morador misterioso tá aqui em casa. Mano, olha o que ele fez, velho. Olha isso aqui, mano. Tá tudo destruído no meu quarto, velho. Tudo, tudo, mano. Tem madeira pra todo canto. Olha isso. Eu não vou passar uma noite aqui mais nem ferrando. Acabou a luz daqui de casa. Eu pensei que ele que tinha desligado a luz da casa, mas não. O bar inteiro aqui tá sem energia. E ele ficou muito, muito estressado que eu... Mano, eu queimei as coisas dele, mano. Queimei mesmo. Ele tem problema psicológico aquele cara lá, tá ligado? Eu queimei e ele, mano, ele tava se escondendo. Ele tava morando dentro da nossa casa. Tipo, num lugar, mano, que não se mora ninguém. Num sótão, tá ligado? Ele tava vivendo como um rato. Eu falei, mano, vou queimar as coisas dele. Pra ele sair de lá, mano. Pra ele não morar mais ali. Se ele quiser morar realmente, ele vai morar ali, ó. Ele não guarda o boquinho. Mas, mano, depois de tudo que esse cara já fez, ele vai ser escudo de casa. O Renato viu quem é essa pessoa. Ele falou, mano, você tinha razão, Léo. Você realmente tinha razão. Esse cara tem problema psicológico. Esse cara é louco. E, mano, vou vazar dessa casa agora, mano. Olha o que ele fez com a minha porta, velho. Mano, ele destruiu a minha porta. Eu coloquei uma trava de segurança pra ele não entrar na minha porta porque ele já tinha invadido o meu quarto, tá ligado? E, mano, eu já... Mano, eu gastei uma nota nessa trava de segurança. Eu gastei 1.600 reais, tá ligado? Pra mim ficar seguro na minha casa. Eu tava vivendo num quarto trancado. E, mesmo assim, ele teve a capacidade de quebrar essa porta, tá ligado? Esse cara, mano, vai pagar por tudo que ele fez. Amanhã de manhã, eu já vou encomendar uma porta de ferro, mano. Nem que eu fique trancado pra dentro do meu quarto, mas eu tenho certeza que eu vou dormir em paz. Ele não vai me pegar. Hoje a noite não vou passar noite aqui. Vou lá na casa do Renato. E vambora, mano. Eu peguei uma toalha, uma cueca, um shorts, e eu vou dormir lá na casa do Elite hoje. Você tá louco, mano. Ó, se tiver me ouvindo, morador, pode ficar, tá? Pode ficar com o quarto, pode ficar com a casa, fica com tudo aí, seu otário. Mano, ele tava por aqui, ó. Você é louco. Mano, o foda é que a casa, ela tá inteira sem energia, mano. Mano, você é louco. Vou vazar daqui, mano. Vambora, rapaziada. Vambora. Bora pra casa do Renato então, rapaziada. Você tá doido, mano. Eu não fico naquela casa nem ferrando, meu irmão. Você tá louco, o cara tá completamente descontrolado, mano. Pegou uma madeira na minha mão, lá ele. Mas, mano, o bagulho machucou, velho. Machucou de verdade. Arrancou sangue na hora, ó. Bem esse cortezinho aqui, ó. Mano, bateu doído. E eu fiquei com medo de ele pegar com esse machado na minha cabeça, tá ligado? Mano, o cara tá descontrolado. O cara já, tipo, passou dos limites, tá ligado? Você tá doido. Vou passar a abastecer ali só. E partiu. Casa do Renato. Quem tá ali? Se liga quem tá aqui. É coronado. Quer ver? Conheço camarada dele de longe. Ô, nego. Deixa eu te falar uma coisa. Você não sabe o que acabou de acontecer, mano. O que você tá fazendo? O cara me atendendo. Tá lotado. Você pôs aqui. O cara não vem logo. Deixa eu falar uma coisa, ó. O morador misterioso, ele destruiu o meu quarto. Destruiu. Ele pegou um machado e entrou no meu quarto. Sabe igual quando ele fez pra sair do quarto do Boquinha? Ele quebrou sua porta? Ele quebrou, mano. Tipo, a fechadura eletrônica que eu comprei não valeu de nada. Não, ele quebrou a porta inteira. Aí você não tá ligado, mano. Você pegou ele daí? Não. Ele ia entrar pro meu quarto. Ele ia, mano, matar eu, tá ligado? O Renato saiu do quarto, tava gritando socorro. Mano, o Renato veio e pau, deu um tiro de 12. Sabe aquela boca de dragão? Que é bala de sal? É. É, mano. E não mudou ele? Agora. Não, ele vazou. Ele tá lá em casa. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dormir lá na casa do Renato. Eu vou fumar um roche agora. Onde você tá indo? Ah, tá vendo? Pode ir com a minha alçazinha. Quer ir lá ser mancada? Eu vou te explicar tudo. O Renato tá lá, mano. Ele tá em choque. Nossa, você tá indo agora? O que é o que? Agora. Não, eu peguei minhas coisas. Eu fiz uma mochila de roupa. Mas você vai dormir lá. Eu vou dormir lá. Você tá em choque? É sério, mano. Você tá dando risada que você não tava lá, vai. É sério, mano. É sério, viado. Demora, vou lá na real. É sério. Tá. E aí, ele já tá achando graça, mano. Ele não tá entendendo. Tipo, ele não tava lá, tá ligado? Eu vou explicar pra ele como que foi o bagulho. Ai, meu Deus. Ó, chefe. Coloca cem reais pra mim, por favor. Azulina? Azulina. Comum aditivado? Comum. Comum? Pode colocar. Fechou, valeu. 100, né? Isso. Aí tá bom. Carro abastecido, rapaziada. Coloquei 100. Dá pra chegar lá na casa do Renato. Vambora. Caramba, mano. Hoje o dia... Tipo, tá um dia muito tenebroso, tá ligado? Tá chovendo. Acabou a luz de casa. É... O morador misterioso invadiu, mano. O meu quarto, tá ligado? Bravo, bravo, bravo. Porque eu queimei os bagulho dele. Mano, você é louco. O dia tá muito esquisito. Sério. Cheguei, rapaziadinha. Mano, na casa do Caçador de Lenda Elite. Pelo que eu tô vendo aqui, o pai do rei tá aqui. Ele viu o carro do Gui também. Por isso que ele não tava em casa. Cheguei. Cê tá doido, mano. Morou aí, papai. Mano. Ah, eu arrumei a mochila. E aí, nego? Bom? Renato. Ficou sabendo, Renato? Contou? Não. O cara destruiu o meu quarto lá, mano. Gui, juro. O que? O cara destruiu. Morador misterioso. Destruiu o meu quarto. Inteiro. Inteiro. Sério, mano. Ainda bem que o Renato tava lá, mano. Ei, ei. Passa essa noite aí. Fechou. E aí, Otão? Você vai esquecer quarto? Vai dormir? Cheguei. Você tá jogando simulador? Que é isso? Ó. Fórmula 1, pai. Esqueça tudo. Depois eu vou dar uma voltinha aí, hein? O seu quarto é o primeiro da esquerda, tá? O quarto? Ali? Fechou. Tem o primeiro da esquerda. Tem choveiro lá? Pra tomar banho depois? Aí tem no meio. Ah, demorou. Juro. Mano, o Renato expulsou ele, mano. Não expulsou? Falou pra ele ir embora, vazar. Só que ele sumiu dentro de casa de novo, mano. Sumiu. Mano, ele destruiu. Se o Renato não aparece lá com a boca de dragão e dá um tiro de sal nele... Caralho, teve até isso, mano. Teve, velho. Porra, mano. Teve, juro. Tem que trocar as trancadas. É, vai ter que trocar, ó. Que agora já era. Sério mesmo? Eu não entendo. Mas é que o Renato passou simplesmente. Eu não, mano. Mano, eu acho que esse quarto aqui... Esse aqui eu corto. Ufa, mano. Cheguei. Você tá louco, rapaziada. Vou passar a noite aqui hoje. Mano, de verdade mesmo, eu não tô acreditando que tá acontecendo isso, mano. Tem um cara morando na minha casa, tá ligado? E agora eu vou passar essa noite aqui na casa do Renato. Mano, tô bem mais aliviado, tá ligado? Você tá doido, mano. Vou pegar minha mochila. Vou tomar um banhezinho. O Coronado ainda vai chegar. Ele falou que ia passar na casa dele tomar um banho, sei lá. Mano, vamos pedir uma pizza. Vou jogar simulador. Vou tentar distrair a cabeça, tá ligado? Pra não ficar pensando nisso. Ficar chapando, tá ligado? Nessa coisa ruim que aconteceu hoje à noite. E, mano, vou ficar com os moleques. Eu acho que vai ser bom. Vou falar pro Guilherme dormir na casa dele hoje. Vou falar pra gente ficar aqui no re. Mano, montar um roche, conversar. Jogar simulador. Pedir uma pizza. Trocar ideia, tá ligado? Só pra esparecer a mente mesmo, porque... Mano, que noite, velho. Que noite. Mano, e de verdade mesmo. O quarto que o Renato tá me recepcionando aqui. Juro, mano. É perfeito, velho. Tem umas barracas aqui. Acho que aqui tem um violão. Tem uma cobertinha. Nervoso, mano. Mano, eu vou abrir aqui pra entrar um ar. Você é louco, mano. Que casa linda. Tava fechado aqui. O quarto tá calor. Top. Oiê. Nervoso. Vocês não acham esse filme? Nossa, esse filme é massa, hein? Você assistiu já? Ah, esse aqui falou pro Gui. Eu assisti... Você dormiu. Ah, eu dormi, mas eu não... Você assistiu, mano. Como eu assisti? Eu assisti tudo de novo? Eu sabia que fosse... Eu não assisti nada desse filme, mano. Esse filme é muito massa. Eu tava muito cansado. Os moleque ontem tava assistindo, só que eu tava muito dormindo. Reparem esse cara. Ele é feito gráfico total. Você partiu? Eu tô maluco com esse cara. Ele é feito gráfico. Ninguém consegue perceber. Eu percebo. Eu vou dar uma voltinha de simulador aqui, tá? Eu vou dar uma voltinha de simulador. Pra tirar a cabeça desse bagulho de morador, mano. Nossa. Mano, esse simulador do Renato, rapaziada, é muito massa. Olha isso aqui, mano. É muito, muito, muito real. Deixa eu colocar aqui o pé. Olha isso aqui, mano. Que coisa louca. Que é... Pé de mão. Que é a primeira. Mano, comecei aqui a jogar. Mano. Eita porra. Nossa senhora. Tá pega. Caramba. Tá pega, rapaziada. Que jogo louco. E o volante fica como? Parece que é de verdade. Cê tá doido. Mano, vou colocar a câmera aqui pra me jogar com as suas mãos que eu não tô conseguindo jogar direito. Mano, olha a marcha. Ó. Terceira. Quarta. Quinta. Sexta. Tá pega. lógica. Nossa. Vou passar a noite jogando essa bagulhinha, mano. Muito massa. Cê tá maluco, moleque. Tô num curvão gigante. Não consigo trocar a marcha. Mas tô... Nossa. Ai, segurei o volante. Ufa. Mano, tô... Muito rápido. 293. Olha o bagulho. Descontrolou. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Uou, uou. Uou. Nossa. O coronel acabou de chegar. E o coronel acabou de chegar, rapaziada. Nervoso esse jogo, né, mano? Já jogou? Já jogou, mano. Segura aqui pra mim, rapidão. Só tá com tudo com a mão. Rapaziada, agora o Leon tá dominando esse simuladorzinho. É muito realista, velho. Mano, esse simulador, meus amigos, não tem... Mano, olha isso. A visão da Fórmula 1 é real mesmo, fi. Mas é pra cuidar de visão, ó. Nossa. Mas eu acho que o mais da hora é... É de dentro, mano. De dentro é... Não tem como. Olha isso. Isso. Não, Leon, você tá indo bem, mano. Só vai bater a Fórmula 1. Não bata meu Fórmula 1. E aí, fiote. Você demorou por quê? E aí, como você tá? Você tá no simuladorzinho deles? Mano, eu vou no simulador, velho. Ah, tô ocupando a cabeça. Fala com você, né? Tá em choque ainda, pessoal? Não, eu não sei, mano. O bicho chegou lá no posto, lá em choque. Por quê? Ah, falou que o morador arrebentou tudo. Ah, não. Ele destruiu tudo. Você viu lá? Não, o pessoal que falou pra mim. Eu vou dormir aqui. Você vai dormir aqui também hoje? Ah, não sei, mano. Tô pensando. É que eu não trouxe roupa, tá ligado? Se eu tomei banho, tô com o coto. Ah, eu tô dormindo, caralho. Vou pegar aqui sozinho. Mas cadê o Renan? Não tem não? Tá em não. Tá chegando assim. Pô, você sai aí. Vai lá, né, galera? Olha isso aqui, Liana. Liana, é muito real isso aqui. Fazer. Vou pegar uma partinha. Depois, sabe, eu quero jogar a drink? Será? Eu tô dormindo. 280. E dá pra sentir muito no volante, tá ligado? Não dá pra sentir esse carro, né? Acho que não. Deixa eu tentar. Ah, tá colocando rápido, caralho. Acho que não dá, que bate pro barro. Tá pegando. Ah, não, não dá. Não dá, não dá. É muito forte. Vai, pergura. Ah, não. Ai, escorrega muito. Ah, leve. Não dá. Mas o bagulho de correr com ele, mano. É muito louco, ó. Nossa. É muito forte pra sair, tipo, mandando, tá ligado? Não tem como. O filme que vocês estão assistindo? Flash. Flash. Flash? É a terceira vez que eu assisti o flash. Não, é o meu xixi. É o meu xixi. Flash é muito bom, né? Você vai adorar o flash. É o melhor filme de todos os tempos. Na verdade, você também tá, mano. Ah! Eu também dormi, mas não. E olha, lá é isso aqui. Então tá de ladinho, rapaziada. De lado. Rapaziada, tem mais da hora aqui dentro, ó. Papinha. Nossa, você tem a visão real do bagulho, mano. Mano, que louco esse jogo, velho. Ai. Mano, olha se eu soltar o volante, rapaziada. O que acontece, ó. Caralho. É muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Morri a 300 por hora. Juro. Quer dar uma rodinha? Deixa eu ver. Deixa eu ver. É difícil. Mano, é nervoso. Aqui você volta. É. Galera, mais do dia. Não, em sétima, não. Tudo isso. É difícil. É difícil tirar a mão, bobo, hein? Ah, mas o cara é nervoso do lado. Louco, né? Mano, você só tá com o lugar? Solta o volante dele. Mano, peraí. Louco, né? Mano, o carro fica assim, ó. Vamos ver a loucura, rapaziada. Vamos ficar aqui, eu vou montar um rachinho pra Anaís. Amorou? Amorou? Ô, oi. Oi, ó. Nesse primeiro aqui. Da esquerda. Hã? O diário do boto ali? É, isso. Da primeira esquerda. Demorou? Vamos montar um rachinho. Mano, vamos montar um rachinho. A gente vai ficar aqui, mano, passando o tempo. Pelo menos, dá uma esparecida. Dá uma esquecida do que aconteceu hoje. E é isso, mano. Bora montar um rachinho. Já, já, meu parceiro. A gente vai dormir, meu irmão. Tô bem mais aliviado, estando aqui, juro. Rapaziada, o Gui colocou no drift agora. E esse, esse carro aqui eu tô muito bem familiarizado. E ele falou que tava jogando até agora. Falou que tá dominando no drift. Vamos ver. Rapaziada, o bagulho é muito louco. Olha. Que isso? Mano, o Gui tá indo muito bem, cara. Eu tenho certeza que se eu tentar, eu não vou conseguir fazer. Ai, vai. Nossa. Ah, mano. Aí já é que vai melhorar o bacana de aqui. Mano, vou sair daqui sabendo jogar esse bagulho, juro. Não, não. Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. Tchau. Boa noite. Fechou. Só jogando, né? Só deixando o par. É isso, rapaziada. A gente vai descansar. Fala aí, Otão. Fica com Deus, hein? Até. Falou, bebês? Ô. Falou, até mais. Obrigado, né, pai? Você vai ver também? É, eu vou com o bu. Não? Fica aí. Falou, bebê. Tamo junto. Até amanhã. Ô, vou deitar também, então, já. Tomar um banho. Onde que é o banheiro aqui, né? Vamos tomar banho. Ai, mano. Você tá doido. Eu sonho, mano. Eu também tô cansado, velho. Ó, o banheiro. Vem aqui. Pra tomar banho. Fechou. Tá. Só que se eu fosse aqui, acho que esse que é o maior, mano. Então é isso, rapaziada. Tá abrindo, sabe por que tava um pouquinho de calor daí? Vou abrir, mas só pra dar uma refrescada. Falou, né? Fica com Deus. Fechou. É isso, rapaziada. Vamos dormir. Eu vou dormir sem tomar banho. É. Aquele que ela tá aqui perguntando pra onde que é o chuveiro, onde que é o banheiro. Mas, meu amigo, tá morrendo, meu parceiro. Não vai ver nada. Aqui. Ah, gostosinho assim, hein? Então é isso, rapaziadinha. Muito boa noite. Gente. Ah. Senta a boca. Vou dormir com a luz acesa que eu tô com medo. Pra ir todo a vida. Lá e o chuveiro. Um chuveiro. Olha, um chuveiro. Um chuveiro. Um chuveiro viro. Um chuveiro viro e um chuveiro viro. Ei. Você é louco? Eu achei que tinha visto alguma coisa. O chássico é aberto. Tá com a dor. Tô suando. Rapaziada, agora eu vou dormir. Coloca essa luz aqui. Boa noite, rapaziada. Até amanhã. Turma bem. Fica com Deus. É nóis. Tome junto. E... Tope, tope. Igual no domingo. Vamos lá, rapaziada. Boa noite. Boa geral. Tope, tope. 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 Tope, tope.